E aí, Gifancos, tá mostrão, é? Quando eu passo por você, você não olha pra mim Fez o seu joguinho, tá pensando que é assim Achou que tava bom e quis brincar comigo Deu uma de bandida, mas se meteu no perigo Tu vai se arrepender, faço a contagem Em menos de uma semana vai chegar-me uma mensagem Sou dominante, já era sua chance Não quis ser minha fiel, se quiser vai ser amante Não é tão mal, pode ser interessante Pois eu te pego e todo dia é bang, bang Se eu te pego gata, vai ser só de bang, bang Tem pra fiel, tem pras amantes Mas eu vou com raiva se marcar o arranque o sangue Vem com essa amiguinha, traz a sua gangue Se eu te pego gata, vai ser só de bang, bang Tem pra fiel, tem pras amantes Mas eu vou com raiva se marcar o arranque o sangue Vem com essa amiguinha, traz a sua gangue Vem com essa amiguinha, traz a sua gangue Eu te pego gata, vai ser só de bang, bang Não é tão mal, pode ser interessante Pois eu te pego e todo dia é bang, bang Quando eu passo por você, você não olha pra mim Fez o seu joguinho Tá pensando que é assim Achou que tava bom, te quis brincar comigo Deu uma de bandida, mas se meteu no perigo Tu vai se arrepender, faço a contagem Em menos de uma semana vai chegar-me uma mensagem Sou dominante, já era sua chance Não quis ser minha fiel, se quiser vai ser amante Não é tão mal, pode ser interessante Pois eu te pego e todo dia é bang, bang Se eu te pego gata, vai ser só de bang, bang Tem pras fiel, tem pras amante Mas eu vou com raiva se marcar o arranque o sangue Vem com essa amiguinha, traz a sua gangue Se eu te pego gata, vai ser só de bang, bang Tem pras fiel, tem pras amante Mas eu vou com raiva se marcar o arranque o sangue Vem com essa amiguinha, traz a sua gangue Vem com essa amiguinha, traz a sua cama Eu te pego gata, vai ser só de bang, bang, bang Não é tão mal, pode ser interessante Pois eu te pego e todo dia é bang, bang